Sr. Antônio Lisboa Cardoso, o senhor foi convocado a esta CPI do CARF para nos prestar alguns esclarecimentos e esperamos que o senhor venha contribuir com esta CPI e também com o povo brasileiro. Já é sabido por todos nós desse Congresso, principalmente do Senado Federal, através da Operação Zelotes, que se instalou o ano passado, que se defragou-se o ano passado a Operação Zelotes, que dentro do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, esse contencioso, que nesses últimos cinco anos, praticamente cinco anos, seis anos, julgou quase um trilhão e meio de reais e que ainda tem quase seiscentos bilhões para ser julgado. Então, nós estamos numa expectativa muito grande que o senhor, como conselheiro que foi, o senhor não continua conselheiro, não é isso? Como conselheiro que foi, que o senhor venha realmente contribuir com esta CPI. E como é de praxe, eu concedo a palavra ao senhor por cinco minutos. Se necessário for, pode se alongar um pouco mais. E pediria à vossa senhoria que, se ativesse na sua fala, a sua atuação junto ao CARF e também descrevesse alguma coisa para nós também sobre o CARF. O que o senhor achava que estava, como é que o CARF funcionava, o funcionamento do CARF nós temos conhecimento. O que o senhor, durante o período que o senhor esteve lá e hoje, o que o senhor acha que o CARF estava fazendo de errado? Portanto, eu concedo a palavra à vossa senhoria. Senhor senador, presidente, senador Taíde Oliveira, demais senadores aqui presentes, demais autoridades e outras pessoas aqui nesse auditório. Um bom dia a todos. Meu nome é Antônio Lisboa Cardoso, sou advogado, ex-conselheiro. Importante, nunca atuei como advogado no CARF, mesmo durante o tempo que eu estive lá desde 2007. Então, não tenho atuação como advogado. Sou advogado empregado, não sou advogado de escritório. Então, toda a minha carreira jurídica é formada na área jurídica, mas não através de escritório de advocacia especificamente. Então, eu me disponibilizei meu nome para poder concorrer a uma vaga no CARF, justamente por entender e acreditar no processo administrativo fiscal como sendo um instrumento importante para a sociedade brasileira, porque você atende não só, porque muitas vezes as pessoas, quando fala em CARF, que é o extinto, quer dizer, decorrente da fusão dos antigos conselhos de contribuintes, normalmente as pessoas pensam nas grandes empresas. Mas o CARF, ele julga, senador, desde o processo da pessoa física até a um processo grande, processo de uma grande corporação, como esse próprio processo que a CPI vem fazendo referência, aquilo da Mitsubishi, naquele processo tem uma parcela que é decorrente de isenção de IPI para portador de deficiência física, porque a Receita negou para ele o direito, por quê? Porque ele, incapaz de poder pessoalmente requerer o benefício, foi feito por procuração. O procurador é que fez, quer dizer, a Receita negou. Então, esse foi um processo que foi para o CARF e no CARF julgou e, evidentemente, essa parcela caiu. Então, eu acredito no processo administrativo fiscal, porque ele é muito bom, especificamente para pessoas físicas e pequenas e microempresas. Porque hoje, se uma empresa precisa questionar um crédito, um débito tributário relevante proporcionalmente às suas atividades, se vai para o judiciário, ela tem que conseguir as garantias necessárias para fazer aquele depósito correspondente. Enquanto no processo administrativo fiscal, isso aí ela não precisa. Suspende-se o crédito tributário e a pessoa se defende conforme a Constituição determina. Então, essa é o que eu vejo a importância e espero que esse Congresso Nacional, após o encerramento dessas investigações, fortaleça o processo administrativo fiscal e não enfraqueça, não deixe o contribuinte ainda mais desprotegido. Que se aparelhe o Estado, os mecanismos necessários, de forma que o contribuinte tenha condições de fazer uma defesa adequada, mas jamais excluir essa possibilidade ou enfraquecer o processo administrativo fiscal. E eu vejo no CARF uma instituição que eu sempre acreditei e o senador. Senhor Lisboa, nós não estamos aqui com a intenção de enfraquecer o nosso contencioso CARF. Pelo contrário, nós estamos aqui exatamente ouvindo o senhor, querendo ouvir o senhor, para fortalecer o CARF. Nós sabemos que ali existia uma quadrilha da mais alta competência e da mais alta articulação. Nós não estamos aqui querendo enfraquecer, não. E nós não queremos conselho do senhor também, me permite, meus companheiros aqui, senadores e senadoras, nós não queremos aqui conselho do senhor. Nós já estamos tomando as providências para mudar aquilo lá. Eu queria fazer esse registro. Nós não estamos aqui para enfraquecer esta instituição, não. Nós estamos aqui para fortalecer as instituições. Pode continuar. Perfeito, senador. Senador. Eu fico muito contente com esse posicionamento, que eu acho que é uma das contribuições que a própria CPI pode fazer em relação àquela própria instituição. Então, eu falo da minha atuação no CARF. Sou representante, fui representante dos contribuintes desde 2007. Saí recentemente em razão da incompatibilidade com o exercício da advocacia atribuído pela própria OAB e também agora pelo novo regimento do CARF. Então, como eu sendo um advogado empregado, não poderia continuar no CARF. Deixei o CARF. Em relação à atuação expúria com a Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, uma entidade que tem prerrogativa de indicar conselheiros para o CARF, não necessariamente empregados dela. Eu, por acaso, fui indicado sendo empregado dessa confederação. E onde já trabalho há 25 anos como advogado. Então, a minha atuação no CARF se limitava a quê? A receber os processos que eram distribuídos, analisar aqueles processos e, nos períodos em que as sessões eram publicadas, ia lá e julgava, dava, proferia meu voto, levava, fundamentadamente, aspecto de direito apenas. Com relação a essa quadrilha suposta que foi citada aqui e a CPI vem divulgando, e eu falo suposta por quê? Porque essa operação que está sendo investigada é em sigilo, a Operação Zelotes. Eu não sei fatos, não sei especificamente quais são essas pessoas envolvidas. E eu espero e acredito nas instituições que serão apuradas e as pessoas que estiverem comprometidas com essa atuação, elas serão, evidentemente, condenadas, senador. Quanto à minha participação, eu tenho, acredito, no meu próprio empenho, na minha lisura, na dedicação, que sempre, da forma dedicada, como sempre fiz, em todo o período que estive no CARF. Então, não tenho, jamais tive qualquer acerto, conversa que não fosse uma conversa institucional com meus colegas conselheiros. E é importante, eu vejo, apesar da comissão conhecer bem o CARF, mas eu percebi, pela degravação da última CPI, que muitas questões aqui ficavam pendentes, assim, pelo menos para alguns senadores, de como funciona o CARF. O CARF não é uma instituição que funciona todos aqueles, eram 216 conselheiros, todos ao mesmo tempo. Não, CARF, matéria separada, você entendeu? Por matéria, três sessões e, normalmente, essas sessões não coincidiam, até porque não há espaço no CARF suficiente para isso. Então, a gente separava essas sessões, não, é a primeira sessão num período, a segunda sessão no outro período e as turmas da terceira sessão em outro período. Eu, até recentemente, fazia parte da terceira sessão, até 2014. No início de 2014, surgiu uma vaga na primeira sessão e eu concorri com essa vaga, para essa vaga na primeira sessão e fui aprovado pelo Comitê de Seleção do CARF, juntamente com outros colegas e passei, então, a compor a essa primeira sessão. Então, essa, em linhas gerais, é o que eu conheço do CARF, é a forma que eu sempre atuei. As demais questões são casos, um caso policial, no qual eu espero e acredito que será o fim apurado e aqueles que tiverem culpa serão, evidentemente, condenados. Antes de passar a palavra à nossa senadora e relatora desta duta CPI, quero só fazer um ligeiro comentário também sobre a fala do senhor Antônio Lisboa, que o senhor disse que, nas nossas CPIs aqui, nas sessões anteriores, nós tivemos aqui algumas dificuldades até de formular algumas perguntas. Concordamos com vossa senhoria, porque ali dentro não havia transparência, senhor Antônio Lisboa. A água ali era suja para que os malfeitores pegassem os peixes. Então, nós estamos aqui com muitas dificuldades. É verdade o que o senhor disse, mas aqui nós temos senadores e senadoras da mais alta competência e uma equipe de suporte também extraordinária. O senhor pode ter certeza que, com a ajuda do nosso senhor Deus, nós vamos trazer à luz, e a luz é o melhor desinfetante, nós vamos trazer à luz tudo o que ocorreu dentro do CARF. O senhor pode ter certeza disso. Mas o senhor pode nos ajudar aqui hoje. O senhor pode nos contribuir, pode contribuir muito hoje conosco, nos ajudando, nos esclarecendo, tirando essas nossas dúvidas. Eu passo, então, a palavra à senadora Vanessa Graziottinho. Muito obrigada, senhor presidente. Quero, da mesma forma que fiz com o depoente anterior, cumprimentar o senhor Antônio. O senhor acaba de relatar, nessa sua breve exposição inicial, que o senhor entrou no CARF em 2007. Isso. E saiu este ano. Saiu este ano. Portanto, foram oito anos... Oito anos. ...atuando no CARF. O senhor considera importante o trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que foi, inclusive, o que motivou a criação, a instalação dessa CPI aqui no Senado Federal? Excelência. Eu acredito que todo o trabalho institucional, ele é importante, se vem para... Principalmente, no caso, havendo suspeita ou constatação de irregularidades em qualquer órgão público, eu acho que é uma questão imperiosa, que a própria sociedade exige que seja investigada. Então, eu acho muito importante todo esse trabalho que é feito, inclusive, aqui, nessa CPI. E o senhor que conviveu durante mais de sete anos no Conselho, o senhor nunca ouviu falar em nenhuma irregularidade, na possibilidade de julgamentos arranjados? Nunca? Não, Excelência, jamais ouvi qualquer comentário ou alguma insinuação a respeito de um julgamento dessa natureza. Sete anos convivendo, nunca ouviu falar em nada? Absolutamente nada. Absolutamente. O senhor sabe como que tudo começou? O senhor que está acompanhando o caso, muito mais do que a gente que está na CPI? Não, eu estou pegando mais informações, Excelência, pelo acompanhamento da própria CPI. Então, eu acredito que o que ocorreu ali com essa... Eu era conselheiro ainda, quando foi instaurada a Operação Zelotes, quer dizer, eu lembro que o Conselho estava em julgamento, até estava de férias, cheguei para participar da sessão e a sessão tinha sido interrompida em razão da intervenção da denominada Operação Zelotes. Mas o senhor, eu lhe perguntei se o senhor tem claro como tudo começou, como que se instalou a Operação Zelotes? Não, é clareza sobre... Como foram as primeiras denúncias? Pela imprensa, eu sei o que a imprensa... Sim, mas o que o senhor se recorda de ter ouvido das minhas denúncias? Outro que eu tenho conhecimento é de... Houve ali uma denúncia de um conselheiro, de um ex-conselheiro, que era sócio desse outro conselheiro e não sei qual... Começou, então, a dizer a forma que essa pessoa ou essas pessoas atuavam no âmbito do CARF. Então, veja bem o senhor. Veja bem o senhor. O senhor está bem por dentro como que tudo aconteceu. Primeiro que a carta era anônima. Apenas recentemente é que se fala, porque foi utilizado um codinome. Depois é que chegou a impressão de que tudo indica tenha sido um conselheiro. E vossa senhoria sabe por quê? Pela riqueza dos dados e dos elementos apresentados, inclusive envolvendo processos que vossa senhoria era parte. Aí o senhor vem hoje aqui e diz que nunca ouviu nada de irregular. Excelência, de fato, essa é a minha versão, a minha captação daquilo que eu percebi no meu tempo de conselheiro. Quero dizer que nós não ficávamos constantemente no CARF, Excelência. Nós tínhamos uma carga de processo grande para relatar, processos complicados como esses aqui que vossas Excelências estão percebendo. E nós apenas nos reunimos, em média, três vezes por mês, onde passávamos o dia todo julgando esses processos. Cada conselheiro, de acordo com a publicação da pauta, ia sendo julgado. Então, nós não tínhamos esse contato, esse tempo todo com os demais conselheiros. Nós tínhamos contato com o nosso colegiado, aquelas pessoas que nós estávamos julgando naquela, no nosso colegiado, é que a gente tinha esse contato durante esses três dias, efetivamente. O senhor conhece, já ouviu falar, empresas da empresa SGR? Fiquei sabendo agora depois das divulgações, Excelência. Depois das divulgações. O senhor podia dizer para a gente como é que... O senhor relata que trabalha para a Confederação Nacional de Comércio há mais de 20 anos. E que o senhor, por acaso, é assessor, trabalha lá, mas não necessariamente os conselheiros que ela indica são funcionários. Não. Como é que funcionam essas indicações? O senhor pode relatar um pouco para a gente? O CARF oficia a Confederação. Qual Confederação? As confederações. E, pelo regimento, são as maiores confederações patronais do segmento econômico. Hoje tem até a possibilidade... As centrais também indicam, hoje, conselheiros para o CARF, nas turmas previdenciárias, em razão da unificação da superreceita, matéria previdenciária que passou a ser fiscalizada também pela Receita Federal. Então, chega o ofício a essas confederações para indicação em lista triplice, para vaga ao Conselho. As confederações já de posse, porque sempre, já preventivamente, já vai buscando nomes que se despontam, pessoas que se disponibilizam, até porque antes não eram remunerados, passou a ser... vai ser remunerado a partir agora dessa próxima movimentação ou atuação do próprio CARF, que foi aprovado recentemente. Então, as confederações, observando, de acordo com o preenchimento das condições previstas no próprio regimento interno, que é conhecimento em área tributária federal, processo administrativo fiscal e processo tributário de uma forma geral. E aí, quer dizer, se a pessoa preenche aqueles requisitos, então, ela indica em lista triplice a um comitê que é ligado, vinculado ao Ministério da Fazenda, do qual faz parte a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o próprio presidente do CARF. O senhor participou de quantas turmas? Quantas sessões, como conselheiro? Quantas sessões? O senhor sempre foi de uma mesma sessão? Não, eu fui de duas sessões. Inicialmente, a terceira sessão. Terceira sessão. E a partir de abril, maio, abril de 2014, que eu vim... O senhor mudou de conselho de... Exatamente, para a primeira sessão. Primeira sessão em 2014, que mudou de... É, 2014, exatamente. E quem fazia parte com o senhor na terceira sessão? O senhor lembra? Lembro. Lembro do meu colega que antecedeu aqui a minha fala, o doutor Maurício Taveira. Maurício Taveira. O doutor Rodrigo Poças, presidente da turma. O doutor José Adão. José Adão. Conselheiro fazendário. Doutora Maria Tereza. Maria Tereza. E, eventualmente, tinha... Houve... Inicialmente, existia um titular, que era Gustavo Kelly Alencar, mas que renunciou. Teve o término do mandato, porque não poderia ficar mais do que nove anos no próprio conselho. E aí participaram alguns conselheiros suplentes nessa composição, nesse período. Rodrigo Mello. Rodrigo Mello foi um deles. Os senhores conversavam regularmente? Durante a nossa sessão, sim. Sim, mas não estou perguntando durante sessão, óbvio. Durante sessão, sem debate a matéria. Não, sem dúvida. Às vezes, trocavamos até informações a respeito de algum processo que ia ser julgado, como estava a jurisprudência. Entre o nosso colegiado, tranquilo. Conversavam bastante. Conversavam. Como que era o relacionamento dos três conselheiros que representavam os contribuintes com os conselheiros que representavam os contribuintes? Muito bom, excelência. Muito bom. Sempre os conselheiros muito profissionais. Muito bom. Trocavam muitas ideias acerca das jurisprudências, dos processos, das tendências? Não, não muito. Naqueles processos que a gente ia julgar, normalmente, a gente, às vezes, buscava saber alguns pontos polêmicos daquele processo, uma questão institucional, normalmente, que é feita por um colegiado. O senhor é de onde? Eu sou, como assim, da minha... Sua terra onde o senhor vive? Eu sou de Goiás, excelência. Mas o senhor trabalha em Goiás? Não, não. Aqui em Brasília, na Confederação Nacional do Comércio. Aqui em Brasília? É. E o senhor, antes de trabalhar para a Confederação Nacional do Comércio, o senhor trabalhava onde? Eu trabalhava numa federação da própria... filiada à própria CNC, que era a Federação do Comércio do Estado de Goiás. E dentro da federação, antes era para alguma outra instituição, algum outro órgão, uma empresa? Não, não. Pela própria federação mesmo. Primeiro trabalho seu foi na federação? Primeiro foi. Não era advogado ainda. E o senhor nunca prestou serviço a nenhuma empresa particular fora a Federação e a Confederação? Não, não. Nem serviços jurídicos, de advogado, nem assessoria, nem consultoria? Não. O senhor tem alguma empresa além do... Também não, excelência. Nem é sócio? Também não. Nunca foi? Não. Nunca recebeu proventos como valores por ter prestado algum tipo de serviço a alguém? Eu já recebi alguns valores prestados por serviço por alguém, coisas, valores pequenos, já recebi. Que tipo de serviço? Para você analisar uma declaração do imposto de renda, numa própria CPI. Estive numa própria CPI analisando os dados de um parlamentar que tinha sido acusado de ter uma movimentação além do rendimento dele, mas que, afinal, ele conseguiu comprovar que aquela movimentação que ele tinha decorria de movimentação própria interbancária. Então, o senhor foi contratado, à época, por este parlamentar? Certo. Foi um colega nosso que foi contratado por ele e eu ajudei a fazer o trabalho. O senhor poderia declinar o nome do parlamentar? Eu acho que não precisa, né, excelência? O senhor sabe. Se for necessário, porque se foi até na época dos anões do orçamento... Então, o senhor foi contratado, assim, pelo que eu percebo, subcontratado. Sim. E o contratado era um escritório? Não, era um advogado também. Um advogado. Ele não pôde nem fazer o trabalho e me repassou. E os trabalhos que o senhor fazia por fora, assim, o senhor costuma registrar na Receita Federal? Não, às vezes, quando... Sem dúvida. Todo o trabalho que é feito, que eu recebi como honorário, aqueles valores, valor que não ultrapassa nem a quantidade necessária, não tem nem como você declarar. Não precisa declarar? Não, não é que não precisa. Eu estou dizendo valores que você tenha recebido eventualmente como contratado para fazer aquele serviço, é evidente que tenha declarado. Fora disso, não tenho... todos os meus rendimentos estão na minha declaração. Entendi. Então, quando o senhor era contratado formalmente, declarava. Quando não era contratado formalmente, o senhor não declarava. Não, eu estou dizendo, eu falei para a Vossa Excelência, uma declaração do Imposto de Renda, que alguém vem e me peça para poder ajudar, que me paga ali, às vezes, algum valor irrisório, que não é nem por cobrança, mas por coleguismo. Um colega de trabalho me pede, às vezes me dá alguma coisa, é uma gratificação. Então, se o senhor é goiano, trabalha aqui em Brasília, o senhor não é carioca, não? Não. E quem que os senhores chamavam de carioca? Não conheço, Excelência. Dentro da turma? Não, eu não tenho... Quantos cariocas tinham dentro da turma? Dessa terceira sessão, carioca que eu conheço, só o meu conselheiro antecessor que esteve aqui, o Maurício Taveira. Só o Maurício Taveira? É, da primeira, da terceira sessão, que eu conheço, do meu colegiado. É, da terceira que eu estou lhe perguntando. Do meu colegiado, sim. Só a ele? Só. Era comum ele abandonar as teses defendidas por seus colegas representantes do Fisco na sessão e acompanhar os votos dos representantes dos contribuintes? A nossa, a turma que eu participei, Excelência, era um colegiado muito aberto, até porque o nosso presidente era uma figura muito... ele nos deixava à vontade para que cada membro do colegiado analisasse e votasse de acordo com suas próprias convicções, sem nenhuma pressão. Então, eu não via, nós não tínhamos essa questão de voto de bancada de contribuintes, voto de bancada de fazendário. Embora seja comum que, às vezes, tenha algum colegiado que, dependendo da forma como o presidente conduz os trabalhos, pode, eventualmente, acontecer. Mas, dos colegiados que eu participei, nenhum tiveram essa característica. Não, mas não se trata de característica, senhor Lisboa, só há de convir, porque o próprio Conselho é formado de forma paritária. Metade dos membros representam o contribuinte e metade dos membros representam o governo federal. E, obviamente, cada grupo desses dois está lá para defender o lado que representa. Então, eu lhe perguntei o seguinte, era comum os conselheiros do Fisco, em especial o Conselheiro Maurício abandonar as teses da defesa do Fisco brasileiro para seguir os conselheiros dos contribuintes, como no caso da MMC? Excelência, eu não me recordo especificamente qual era, assim, a frequência ou como o Conselheiro Maurício Taveira votava contra a Fazenda. O que eu posso dizer é o seguinte, todo conselheiro recém-chegado no CARF, se ele é da Fazenda, ele chega com uma tendência, ele está com a mente de fiscal, aí ele chega e tem aquela forma mais rígida, de assim dizer, de atuar. A partir do momento que ele vai conhecendo o processo administrativo fiscal, ele vai verificando que o processo tem que ser analisado de uma forma ampla. Ele não pode ser julgado assim, da mesma forma que o trabalho que a fiscalização faz. Por quê? Porque o trabalho da fiscalização, imagina, ele está, o fiscal chega numa empresa para fiscalizar, ele não tem nenhuma outra informação. Entendi, entendi. Então, o senhor está querendo dizer que também é comum, conselheiro que representa os contribuintes votarem contra o contribuinte a favor do Fisco? Sem dúvida, claro. Há muitos? Não vou dizer que há muitos, mas... No seu caso, o senhor votou muito contra o contribuinte? Eu acredito, sem dúvida, lógico. O senhor poderia, não tem assim, o senhor não tem um, como que se diz, um levantamento, uma estatística sobre os seus votos, não? Não, é de acordo com a minha convicção, eu sempre, eu sempre votar. Precisamos analisar, o presidente me relata que temos e vamos analisar, é importante isso. Eu fico até contente em saber isso. Como é que se procede lá? Vamos ser mais rápido, porque nós estamos com outros senadores aqui que precisam falar também. Como que ocorrem os votos? Há uma ordem de votação ou é aleatória? Existe, existe uma ordem, excelência. Qual é a ordem? A ordem é, o relator apresenta o relatório e aí começa a votar a partir dos mais antigos. Então, na sequência, vem até ao final, que seria o vice-presidente dar o penúltimo voto e o presidente o último voto.